Salve aí quebrada, muito boa noite, como é que você está? Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo esse vídeo Caramba, tem vários MC que vai pra batalha de rima só pensando em dar uns amassos, né véi? Pô véi, tô falando isso aí não, que isso véi, respeito aí Cê é doido mano, é outro tipo de amassos aí, não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você dos MCs que amassaram geral na batalha Sabe o que é amassar geral quando você bate muito na rima? É meu amigo, eu já vivi uns dias assim Pô, por favor ajuda nós aqui mano, dá aquele like aqui, se inscreve no canal já pra ajudar antes de ver o vídeo já Pode ter alguma rima depois que você não gosta e aí você não vai querer dar like Sem muita enrolação, vamos dividir a nós que tá Calma, calma, pega o vinte vacilão, que você rimou, mal demais na entorização Ele vem dois pés no peito, eu tenho esquiva, né irmão? Então aqui nessa luta caiu de costa no chão Pega o vinte que tá aí, vem, de lá com o meu bagulho, vem, mas o pai tá o bem Falou que tem respeito, rimou nada desde cedo Então pelo visto, isso não é respeito, é medo Já mais vai ser, essa que é a proposta O importante é se eu levantar, se você cair de costa Já me derrubaram, eu me ergui com a minha fé Sete vezes no chão, oito vezes de pé Olha, e mesmo deitado te bater não é difícil E como você tem, eu também tenho respeito Porque até deitado te ganho do mesmo jeito E o bem, mas eu pego em uma sessão Passa a rima operativa, me pego em construção Ele faz de tudo, pra ganhar, ser campeão Fica deitado mesmo, é mais fácil de eu te enterrar no cachorro Vem malade no versado, eu vou com o meu Sabadão vai chegando, meu parceiro te mandando mais um apante Representando agora, independente se isso é o hype 2015 ele era o Chris, hoje em dia é o Big Mark O Chris virou o Big Mark, mas tá ligado que eu não sou ileso Em 2015 ele era o Salvador, hoje ele é o Kiko Obiezo Buxa Chico, quando eu te conheço, cê parecia um trapudo Eu vou te falar uma fita, nós tamo aqui na aldeia Tô bem gordinho mesmo, a geladeira já tá cheia, mas Eu tenho que bater nesse otário, cê tá ligado que na rima cê não é nem o adversário Não é trifásio, mano, tá ligado, cê caô É gavias da fiel, não confunda com tricolor Tô confundindo e tricolor, então tá ligado que agora eu deixo meu versado Que aviões da fiel, lembrei da Libertadores, então bate na minha frente que cê foi eliminado Meu sonho não acabou, tá ligado é desse jeito, mas parceiro não funciona Meu último campeão mundial sul-americano, seu time pra mim é pequeno, a eduta cê tá Então eu já proponho meu time, e hoje é pequeno igual a porra do teu sonho Então cê consegue entender, na moral, porque meu time não precisa mais de um mundial Porque eu já ganhei tudo que eu podia, sou dez vezes campeão Meu sonho é bem pequeno, tá na palma da minha mão Ae, sinceramente, você é um mané O sonho na minha mão e o Cris embaixo do meu pé Eu embaixo do meu pé, isso que cê disse Se exatamente ele, não vem pra cê mesmo Cê fala que tá embaixo do pé e acha maneiro Quer ver o que vem de baixo, então senta no formigueiro Cê tá no formigueiro, vai se fuder Tá ligado, cê gosta de um sertanejo, pode crer Vou te falar uma fita, eu sou verdadeiro Você é diferente, cê senta no fazendeiro O Brasil inteiro que senta pra me assistir Desse jeito tá ligado, mano, não é a festa Quando o Cris ira, eles viram de costas Eles não viram de costas, senta pra te assistir Quando eu tô rimando, mano, eles levantam pra aplaudir O Brasil inteiro que senta pra me assistir Não precisa enxergar pra te destruir aqui Eles querem a pele, você tá respectivo Depois que eu te matar, eu sou a maneira externa Mas você fez careta e você nunca pegou na letra Por isso que pra ganhar de volta do tempo vem da mais Chame quem assiste o borboleta Eu te falo, isso vai ser me dissensivo É uma matéria do jornal porque eu morri Eu vou tá lá, mas vai ser por outro motivo É, o evento borboleta agora, esse cara sempre fica junto O evento borboleta que eu leço é uma lagarta Saí eu tirando o borboleta de um casulo Esse não é o seu caso Na minha vida, amigo, você é diferente Pois o lagarta não vai sair de uma borboleta No seu caso, meu amigo, cê vai saber pra sempre Mas o lagarta não é verme Por isso que eu vou te mandar pra tua casa A lagarta já é uma borboleta Julgada por verme que nem você que não viu asas A nova, só que Depois de destruir a nossa casa Mano me pergunta quem é que vem construir uma nova Por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de bom Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso, que fez a brazinha pra todos nos deputados Aqueles caras que tá lá no planalto Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Pode ser G, G, G Ele fez a casa mano e o guri dele rima com sentimento Eu sou a pessoa que constrói a casa Eu escolho quem mora lá dentro Se quer um exemplo Agora eu te mato Porque fogo nos racista O microfone serve o BBC ou serve Pra untar o discurso narcista Mas, esse cara aí fala alto A questão não é microfone A questão é se o narcista vai ter palco Você não entende Que agora eu faço até na caquete Desde que eu peguei o do meu fone Não tem morna que fuma de guerra Hoje eu mando me laquecer o tapete Entende que agora não é escola Agora pra me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau que você pisar Só fico fazendo assim Não manda mais rimar pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar o seu amor Eu vou te mato 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 Essa dança dele é puro drama Já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou Agaxi, mano Eu tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te mato E você vai ser vinte e onze Mas eu ajoelhei Eu fiz assim, porra Geralt viu Esse papo de pederastação Cê leva pra puta que um pariu Não dá para o seguinte, rapião Cê sabe que nós é o trem Porém, essas ideias com o médico de homem Porque quem come com o médico de homem Acaba dando tão bem Eu não falei de cunau Cê tá se comprometendo Abaixi, levanta É o mestre do agachamento No desenrola A minha, eu sou o Bruno Ela parece O putejão do Bolsonaro de luto Aaaaaah Cê tá ligado Cê tá ligado Que aqui chegou na rinha Pra você ver Qual que é a sua focinha Primeira MC Que tem a forma de coxinha Eu achei engraçado Mas eu não sou ligeiro Falou que tá de luto Por causa do Bolsonaro Foda-se E daí O socoveiro É porque a gente Isso é porque a gente Tá pedindo os puros Aqui na batida 3, 2, 1 3, 2, 1 Mandam quatro decoradas Pra me chamar de gorda É sério? Tô vendo que o seu rap Mano, não tá tendo Nem o clipeiro Eu não preciso atacar Sua aparência Na consciência Eu me torno Uma rainha Só usando a inteligência Ela quer lacrar Aqui nessa parada Desaparecer os pneus Bolsonaro lá na estrada E no meu Deus Vota já no lado Não ela quer aqui não Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro Não tomaram na humildade O cara perdeu ontem Parece que o Mami Já tá com saudade Cuidado Que na batida Você vai aprender Em Bolsonaro Hoje é que em cima Você vai dar o PT Dá o PT Sempre fugindo da doença Você é seu parceiro Aqui é teu original Eu vou do em 13 Eu nunca desde sempre Pra você ver Que eu saí de uma professora Lá do ventre Uma professora Ela não vem bem na função Mas pelo visto Você não aprendeu Pingo de educação Por isso Que eu afirar de tudo Chama a bola Sua professora Me ensinou Deixa que a Lê Me ensina a aula Vai estar No primeiro Em jogo A luta de uma papel Cereza não manda uma função Por isso que é a disciplina Quando não estou fazendo o meu papel Sendo quem toma segundo Tava empresa com as meninas Mas do que eu diante Passem de agora É a minha que é a trajetória Mas é porque a mano não está fazendo o meu papel Tem que você não sabe também Mas eu sou parte dessa história Representa as meninas aqui nessa parada Lurdinha soca fogo, só o que paga não mete nada Toca e projeira é uma mãe É isso mesmo que empurraria Vamos ver quem tem esse aqui de nós dois Ih, é mó fina feita aí que você falou aqui na improvisada Lurdinha não mete nada, então quer dizer que você tá querendo falar verdade? Oh, 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 oh Por isso que eu vou falar Putaria, ideologia, consciência, gastação, o que cê quer apanhar? Aqui na pista, eu digo mesmo que eu não sou cristalhão Eu sou arrepentista, eu sou arrepentista É isso mesmo, o papo eu já perdi a frase, né? Só pra ver que o salário é foda mesmo A gente vai lá convencendo que a plateia Tudo bem, eu passo aqui por amor E o que ele tava perdendo, voltou pro papel dele Apresentador A gente vai te ver com que tá cilindrado O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima, mas em primeira Antes de encher o tanto da falco Eu fiz um corrente e a gelatina Tá ligado que o bagulho é Olha a proga e a geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas dos palmas A compra é a mão do primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade dói A vida pro prado copia a realidade daquele que é o motoboy Tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do prado E agora você perde pra mim Porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com ovo na boca Não, você tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu paguei todo carinheiro Não, você tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a fé de quebradão Perante do rap virou quebradinha Pega o papo e anota Me mira, não erra E vê se você foca O Capitão América vota no idiota Vou enfiar no seu rabo o seu escudo patriota E pô Exatar o que eu faço Ficar tranquilo que não paco Eu falo que eu posso Edição 300, pra nós é diferente Você falou correto, porque nós é muita gente Amém o time? Eu vou ser vitorioso E aqui eu mostro que eu vou ser mais cabuloso Faz isso o dia inteiro Cê não lançou a brava Mas quando chega o Hulk, cê sabe que o Hulk smaca A aposta é o Zane Que tem alvo e tiro nessas costas Eu sou o rap, não sou o crime Não sou o Jeff Dummer O Jeff Dummer tá no seu time Tá me entendendo? Dá pra ver na sua cara que cê tá perdendo Cê é um cachorro late Cê é lobo, uiva Hulk, só pra quem é uma mulher branca e ruiva Porra! 티 de&t Tô! 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 3, 2, 1 Como que o amor vai me matar nessa batida E o amor foi o primeiro que salvou minha vida Foi perder a paz O amor andou descalço Alguns anos atrás Mas pra mim, você tá falando bosta Só tá pelo dito, pela troca proposta Então, presta atenção na aposta Quem jurou amor ao Joleno Matou com um tiro nas costas É que não foi Quanto verde, quanto lula Quanto por quatro, eu vou te fugir Papo nele, aqui no clima Você tá ligado, pegou na tua city Tô aqui no apetite, uma vossa vida É o mundo que é rara E hoje o vergonha, a família vai ter que virar Viver na cara Você tá ligado, bate continência Mas se você quiser, vai adivin Você precisa mais do PMS Você falou que é de fugir Encaixa no vídeo, você é roubado Que eu saiba, ele é grande pra dizer Você é um ninja renegado Se você é triste, você tá fazendo vida Eu vou te fugir, eu vou te fugir Eu vou te fugir, eu vou te fugir Eu vou te fugir, eu vou te fugir Você trocou por um tiro E sinceramente, meu puta Você tá ligado, não tô me confiado Você é claro, por você eu faço Te falta ódio, meu nome é Itachi De que é bom, de você é Itachi Vai ter seu avião, já fora ainda Eu não quero pódio, eu não quero ouro Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter grana Me perguntei que teria uma trilha Sabe por que que eu não sei Itachi Eu não sei o que eu tô falando Então vai toda minha família Vai em favor, vem essa viela Segue sua trilha, porque você é teu nilho Porque eu tô no meu barro dia a dia Se eu não tivesse da palma do crime Se você não vai te domar Se eu quer que eu não vá, você não aguentou Acho que o seu avô, foi você mesmo Quem você pagou Realmente, você não tá ouvindo Quando você tá doendo até quase um beat Porque eu não tinha a entrada viva Mas agora é quem eu não tenho limite Como não existe, só se isso, maluqueiro Só se isso, verdadeiro Nas antigas, você era o barrequeiro Hoje em dia, você vai pé, passageiro Por que que eu tô no meu barroia? Ei, tá ligado, você mostrou Não sou passageiro, por que minha rima já se trenizou Por que adianta uma rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP Então prefiro virar a capela Ooooooooh Se o beat vai ser de geladeira Toda noite, você fica pro carro Pra mim valer mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos Dezoito, pera andando a pé Pra mim não é nada Sinceramente, você tá levado Você é vacilão Esse carro é da minha mãe Lá em casa, eu tenho as opções Meu cabelo, eu tenho a minha vida inteira Na caminhada, que só não tem nada Só com meus parceiros, com a minha rapa virada Então essa resposta é você ter um carro Faz isso pela nossa quebrada Na qual você tinha prometido Vai trocar o balão da carona pra minha casa Pode dar pela parada Você tá ligado, mas você é até teu migão Mas você tá ligado, desse jeito Meu tudo, eu sigo mais de avisação Você vai com um pingão Eu sou ligado, eu quero essa amiguinha Essa cara não sei como vai ser Um amor, no violão, te atar do carro Cataratas do Viagra Você deve querer eu comprar nisso Por isso que agora morre mano Tá vendo como eu ganho serviço? Você vai voltar o Viagra Só que você sabe que na batida meu mano eu vou sem medo Viagra precisa de você Eu sou mulher, me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Você não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que eu canto de rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sapatão Ela ama o X-Videos E acha que tem flow O título que ela pesquisa Cante fazendo um speed flow E aqui, meu mano, não é patológica Eu não queria apurar isso Curta ideia ideológica Peço até desculpa Cê sabe que é o suicídio Tomou um pau, vai cair no X-Videos Tá bom então A Levinsky é a mina que representa Igualzinho a 3 se taxa Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Gurique, começa com G Igualzinho um ponto que cês não acha Vai... Ele vai continuar É difícil, é difícil Ae, 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 ai, ae Tô gostando, tô gostando É difícil É muito bom isso Ae, ae, ae Ae, ae Quem puxou pederastia foi essa MC Cê é uma ótima DJ e uma péssima MC Aí fica difícil, só que eu tô no caminho Hoje a Sapatão vai sair daqui no sapatinho Rima do Leozinho Mas é a rima do Leozinho Aê, Lili, abraço Aê, aê Era a rima do Leozinho Tudo bem, mano, eu que vou além Não era no X-Video O seu vídeo eu ouvi lá no Formem Só que o bagulho eu te digo da hora Por isso que esse espaço realmente eu assisti Era com o Daíra, ele mandou pra tu um abraço Ai, calma Aí, era com o Daíra Nessa, cê se fudeu Era eu transando com você na batalha do Coliseu Eu tô nesse caminho Era o Cã de fudendo o Leozinho Não tô entendendo esse assunto Não achei isso algo orgulhoso Aí, de repente, tava engraçado Mas ficou meio desrespeitoso Pode crer, pode crer Vou tentar responder Alô? Sua mulher quer falar com você Essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, cê não anima Isso é incrível O que cê não pode ser é menor no nível Mas você vai perder Primeiro, não é rapido Você sabe muito bem Que a vara não desconta Só que passa pronta Você vai educando Vai educando Quando você pega minhas contas Amém? Que novidade pra mim Que trabalho três, dois, dois Você acha que eu vim pra fazer pose Para de fazer isso Me acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe Porque conta Tu não deu nem pago Aqui que é quem paga as contas da minha mãe Você tá pronta Passa a pessoa Me acompanhando hoje Pano de novo E monte a aventura Coz de quebrada Levanta o plano pra dar rodo Ai Você vai perder Trorre a pé Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar sua conta é obrigação E o cubro Cê não em casa Da hora é insolgação Aqui nessa rapaziada Só que mandou a mão nesse argumento Tudo pode ser rasa Então tem mano Vem pra cima Pagar o rosto que eu limpo A sujeira Certa a casa Pode limpar a sujeira Eu sei Que você já pode roubar um cacete Eu sou filha de pachimeira Nem de ser do aprendiz Escondeu Se eu compro o tapete Ei Você que mandou um gaiço Eu Mundo que você não está preparado Mas improvisado Não acompanhe Da onde é o canto Deve estar ultrapassado Bora de demorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que só faz o rima Ei Toda essa bola da minha vida Mas pelo visto Você não está improvisando Onde eu estou aqui Você está panzando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você está negando Que a do início é o fim Pega o tapete Você toma um cacete Ganhar de mim Vem com o DG Jalatinho Ei Vamos fazer o meu rima Sabe E aí mano E aí mina Quem está falando aqui é TH Para mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Você já viu algum bagulho Ficar doido na batalha Porque assim Existe o famoso mito Não tem o mito Que o pessoal fala Mito Bom Depende do mito Que você está olhando Eu estou falando Das batalhas de rima Quando acontecem Mitagens nas batalhas de rima Que é só nas batalhas de rima Não tem outro lugar Para acontecer A gente vai falar disso hoje A gente separou os momentos Para vocês Espero que vocês gostem Se já desceu aquele like Muito obrigado Se não Vai vendo aí Se você vê uma rima Que você gosta Desce o like Se você vê outra Desce outro like Não sei de onde E se você também quiser Receber um salve É só deixar o seu nome Aqui no comentário Que a gente pode mandar Um salve para você Então muito obrigado Eu agradeço desde já Pela sua confiança De ver o nosso conteúdo E a gente vai mandando Um salve aqui Depois que a gente ver o vídeo É fácil porque a gente já sabe Tudo que aconteceu Então o primeiro salve Que eu vou mandar direto aqui É para o menino Meu amigo Matheus Muito obrigado aí Meu camarada É nóis Você sabe que o salve aqui é real Não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus O salve é direto Para o Francisco David Ô louco velho Você está ficando doido É isso mesmo filhão Não adianta questionar Nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David O salve é para o Haroldo Diniz Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima É nóis